eu estamos aí para mais um AM Lifestyle a conversa com hoje temos o grande grande palhetas dos ACK fiquem ligados vai ser uma boa viagem é malta pura é malta antiga bora aí bora aí na viagem vai ser fixe ele já deve estar por aí a chegar está aí já ok palhetas tens que aqui meu irmão deve estar a ver diz aqui que não dá para olha tenta entrar no live acho que tens que atualizar tens que atualizar a tua o teu Instagram porque aqui diz-me que o teu Instagram não está atual por isso não podes entrar no live não percebi primeira vez que me está a acontecer acho que tens que atualizar o live bro aqui ó palhetas vai precisar da versão mais recente do Instagram para aderir ok se puderes ok instala isso instala rápido e e ficamos já em direto bora siga siga dou 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 dois minutos dois minutos se a malta quiser também estar aí a conviver um bocadinho para não desligar e não perder aqui pois é brother palhetas é do old school pois é vai ser fixe vai ser uma conversa top vai ser uma conversa top fixe 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 bora aí e palhetas dá tanta importância ao Instagram que tem que atualizá-lo bem lá pessoal que eu só falo com com os artistas mesmo só por causa dos seguidores vejam vejam que até vou falar com uma pessoa que tem que atualizar o Instagram top top como é que vocês estão está tudo bem falem aí como é que vocês estão bom então fixe o Palhetas vai entrar já só vai atualizar o Instagram dele para poder ficar aí em live e ficamos já aí a conversa vamos ter aí uma horita no mínimo de conversa viagens do hip-hop histórias que ele de certeza vai ter muitas para contar vai ser fixe por isso fiquem por aí comigo e com o Palhetas vai ser uma boa conversa e espero que gostem como é óbvio e como é que vocês estamos aí como é que é meu irmão Carlos Moreno grande abraço meu irmão estamos juntos ok Miguel tivesse de criar uma conta tivesse de criar uma uma conta ok olha o Nocas também o Nocas também teve que criar tá aí grande caçador também está aí a marcar presença um grande abraço meu irmão e aí como é que vocês estão como é que vocês estão não estás com soninho Nocas ainda nem 10 horas são caramba com sono às às 9 e 51 já estás com sono top vamos estar aí está aí o próximo devia de ser o arma e o epic uma boa dica uma boa dica uma boa dica e possivelmente não 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 vou fazer não vou fazer só tão atualizar a versão do instagram para poderem entrar em live o pessoal é tão a ver tão 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 fácil a cena do instagram que pronto ainda tem que o atualizar o pessoal dos ACK ok pessoal top ok fixe fixe pois é filhotes esquece já tô naquela idade de brother tá difícil então porquê bro o que é que se passa vamos ver se agora dá dá vai dar vamos ver vamos ver acho que já tá aqui a ficar ok não tá difícil nada estamos aí tá tudo o que é estás bem ou tá tudo então pauleto como é que estás tô ótimo mãe tô ótimo tô bem tô bem tô porreiro vê lá que eu eu vou eu vou falar com as pessoas só mesmo por causa dos seguidores e tu e tu nem que já me tens atualizado vê lá ó brother eu não ligo muito a isto mas eu tinha lá a cena para atualizar mas tipo sabes como é que é deixa ficar não sabia se precisava estás a ver mas estamos aí estamos aí meu irmão beijo já obrigado por teres aceitado o convite para estarmos aí à conversa pelo convite pauleto já sabes como é que é sempre disponível top 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 fico feliz fico mesmo mesmo contente até foi o nocas que me deu a dica e ele tem esfolhar deixa falar com o palhetes deixa falar com o palhetes e pronto eu vou falar eu vou falar está prometido e assim foi e assim foi e assim foi olha meu brother já sei que também és do school tens aí muita matéria para contar vamos vamos sou uma raposa velha meu uma raposa velha de certeza que vais ter muita cena para contar eu lembro-me juro-te eu lembro-me boé da tua cara dos tempos antigos sabes de copo na mão é inacreditável sempre sempre sabes o aspecto é que é copo tem que estar sempre pá agora ando mais a água agora ando a ver se a coisa vai mais com a água boa boa faz super bem a água e a moça esquece para caraças de beber água e faz mesmo super bem é meu irmão agora ando eu agora ando numa água boa boa o pessoal está aqui a dizer palhetes aos anos está aí sempre igual na sessão de casa do épico em ramal e estás a ver? estás a ver? o pessoal está a dormir bro o pessoal está a dormir olha vamos começar a viagem a tua viagem porque senão vamos sair aqui à meia-noite no mínimo chuta ora lá então olha conta-nos um pouco acerca das tuas origens e de onde vens e onde é que cresceste pá eu cresci ali em ramalde pá preiró campinas bairro ramalde previdência pá ali a zona do linatelo ramaldece pá pronto sou daí foi sempre aí que vivi toda a minha vida pá agora estou em rio tinto estou há 5 anos em rio tinto a viver mas pá mas vivi 30 anos em ramalde pá aí é de lá as minhas raízes é de onde eu sou é por aí e o teu primeiro contato com o hip hop? ó pá o primeiro contato com o rap foi em 98 pá tu és da lei da zona lembras que no norte shopping tinha uma tabela de basquete na sportzone ok não se lembra pronto e eu quando era muito puto e eu e mais um sócio de lá da rua íamos os dois jogar basquete para a sportzone do norte shopping opá à noite opá e um belo pá um belo dia acho que foi uma sexta-feira uma sexta-feira ou um sábado opá nós fomos para o norte shopping para jogar um basquete para jogar um basquete 5 ou 31 na tabela da sportzone opá e vimos muito o povo novo estás a ver tudo a ir em direção à FNAC opá e eu na altura tinha 12 anos isto é em 98 eu tinha 12 anos opá e fomos e eu e o meu sócio o meu vizinho fomos atrás do aquele povo todo que estava aí para a FNAC opá chegámos lá era a mãe da Gap a fazer a apresentação do Sem Cerimónias na altura estás a ver quando eles fizeram a cena pelas FNAC opá pronto apanhei o concerto de Mãe da Gap do Sem Cerimónias na FNAC do Norte Shopping pá sem saber o que era a pessoa tinha 12 anos era um puto tipo pá não fazia ideia o que era rap estás a ver tipo o meu conhecimento musical em termos de estilos não era assim estás a ver muito alargado o gajo ouvia a música mas era tipo eu ouvia a música que a minha irmã mais velha ouvia estás a ver e opá e foi por aí que tive o primeiro contacto com o rap e o hip-hop em si foi mesmo pá foi bem-mãe da Gap sem cerimónia sem perceber muito bem o que era aquilo mas para mim era tudo estás a ver nada a ver e opá foi por aí e foi passado mesmo genuíno mesmo genuíno foi opá foi um acaso mano foi um acaso mesmo faz a ver tipo foi nós íamos para as portas onde bateram basqueta e começámos a ver tipo o Bé da Pobo pessoal calças largas e estás a ver aquele pessoal que andava com os óculos a secote na cabeça estás a ver e nós fomos atrás numa de ver o que era estás a ver e pronto e acabei por ver o concerto Mind the Gap e pronto o primeiro contacto depois passaram os dias a vida a vida levou-te mesmo tipo foi 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 um acaso mesmo foi um acaso que acaso bonito meu que acaso bonito brutal brutal mesmo e a partir daí como é que te sentiste depois de ver o concerto ficaste tipo o que é isto ah pá é assim na altura não tinha não tinha muita noção estás a ver e tipo ouvi o concerto ouvi as músicas mas aquilo era tipo tudo um um bocado confuso estás a ver tipo eu estava ali a ver aquele pessoal todo a curtir e eu não sabia bem o que era aquilo percebes depois no passado uns meses no ano a seguir o princípio do ano 99 ali com uns vizinhos que me arranjaram o álbum de Mind the Gap sem cerimónias gravado numa cassete estás a ver e também as mixtapes do Cruz Feider aqueles que eram o Porto Saib e o Lisboa Saib pronto tinha LCR tinha O Mundo e Circuito Secreto pronto e arranjaram uma cassete também assim gravada e eu comecei pronto comecei a ouvir e a partir daí comecei a saber mais o que era estás a perceber o que era mas foi mas foi foi assim que top mano que top olha e a partir daí pronto a partir daí foi sempre a abrir mas tu tiveste aquela paixão pelo rap pela escrita tu tu gostavas algo visionavas como ou pá é assim um gajo começou pronto no início a pintar umas paredes e pá pronto era mais era mais por aí depois pá por brincadeira fazíamos umas rimas e escrevíamos umas cenas e tentávamos dar umas rimas de improviso pá nós juntávamos e fazíamos break dance pá e pronto e um gajo fazia tudo um pouco pá eu tentava dar uns passos break dance também pintava umas paredes pá e às vezes em casa também me colava a ouvir uns instrumentais ou ou a escrever mesmo por cima a ouvir rap percebes gajos iau a tentar escrever por cima umas cenas pá foi por aí pá até que cheguei a um ponto não vou só escrever porque escrever é a minha cena mas ainda levou pá uns meses ou uns tempos a um gajo sabe escolher aquilo que queria fazer pá um gajo fazia hip hop tipo estás a ver eu podia estar uma tarde quando depois a gente arranjou tipo mesa mistura e vines eu podia estar uma tarde duas ou três horas a dar uns scratch mas tipo nunca foi de jeito um gajo fazia fazia cena pronto pá era aquilo aquilo que não fazia já não existe não é porque hoje com licença desculpa a cultura em si mas já vamos para aí não mas já vamos já vamos mas já vamos para aí que já temos muito que caminhar olha e as primeiras pessoas que tu conheceste do mundo do hip hop e quando é que tu começaste a ter um bocadinho da noção que era o movimento hip hop e não era só apenas o rap estás a ver tipo pá assim as primeiras pessoas eram as pessoas com quem eu formei a cru percebes eram os meus vizinhos o pessoal com quem com quem eu parava tipo nós todos ouvíamos hip hop e sentíamos a cena por isso as primeiras pessoas dentro da cultura foi mesmo o pessoal da cru pá depois depois pronto pá o contacto com o mesmo pá contigo com os LCR o Nocas pá o Berna o pessoal assim dali mais da zona e depois pá nas festas sabes que eu a primeira festa de rap que fui já saber para o que ia foi quando Mind the Gap lançaram a verdade e a festa foi no dia 1 de abril do ano 2000 e eu fui ao Art Club eu tive-me no Art Club nessa noite e olha que eu só fazia 14 anos no dia 26 de abril por isso eu entrei no Art Club com 13 estás a dizer ah pois é é que o pessoal o pessoal diz pá aí é Weddle School e não sei o que assim mas eu ainda sou um gajo novo estou aqui há mais de 20 anos mas quando comecei era mesmo pouco estás a dizer e o gajo arriscava todo o gajo ia de autocarro saia na praça a primeira vez que fui para o Art Club só fui eu e esse meu vizinho que fomos a primeira vez que vimos Mind the Gap no Norte Shopping só fui eu e eu os dois sozinhos sem conhecer ninguém brother metemos-nos no autocarro no 52 no 52 saímos da praça os dois sozinhos e fomos da praça até o Art Club a pé quem não mastica é e olha que esse meu vizinho só tinha 14 anos portanto ele tinha 14 eu tinha 13 e fomos os dois sozinhos para o Art Club brother a ver a mãe da Gap está a ver e opa e por aqui engraçado no caminho no caminho para o Art Club conhecemos o o Mantas o Mantas o Birro opa e mais alguém que estava com eles os dois que agora não me lembro pá na altura na altura nós já andávamos no Fontes Pereira de Melo por isso já havia algum pessoal que andava o pessoal da Fonta Moura que a gente conhecia aqui às festas depois que nós lá chegámos tivemos o pessoal da Fonta Moura o Abelino o Mitra e na altura o Ritex pá mais mais assim antigo tivemos lá mas fomos os dois sozinhos para lá fomos os dois sozinhos para lá para curtir o hip hop pá depois a partir daí tipo todos os meus e vocês formaram logo a vossa crew dos ACK opa os ACK a gente fez em 2000 em agosto do ano 2000 formámos os ACK antes disso tivemos outra crew que era a NWO mas isso tinha tinha aquelas tinha a influência do wrestling na altura dava muito wrestling na Sique Radical e tinha a cena dos NWO e a gente pá éramos putos estás a ver e pegámos na sigla da NWO e fazíamos umas tags e umas cenas assim muito pequeninas pá mas depois no ano 2000 volta do ano 2000 a gente criou os ACK e pronto e ficou eu sei que ACK também foi a tua tag a tua primeira tag eu tinha a tua primeira tag é ACK mas não era ACK era A não era o Paulinho é olha que a gente via lá na zona em Aldoar eu andava sempre eu era o ACK tenho uma pequena história mas sim posso contar também assim muito rápido o ACK veio dos desenhos animados do Tom Sawyer estás a ver e o amigo dele que era o ACK estás a ver que eu curtia e jogava mesmo o modelo estás a ver e veio daí o nome e o ACK é um nome diferente curto e depois eu uma altura que eu parei um bocado fazer grafite e comecei a ver pelas ruas do Porto tipo aquilo mas é fixe depois disseram que eram os ACK porque não tinha nada a ver que eram uma cru e eu aí é fixe fixe a gente quando fez o nome só depois é que nos apercebemos que havia alguém que também que também pegava ACK também pegava ACK é mas o que é que quer dizer ACK é Art Crimes Connection com com K é Art Crimes Connection mas há quem diga arrebenta quanta quilómetros há quem diga anticorpos cru opa isso depois quando a cru cresceu cada cada pessoa nova que vinha que entrava para a cru dava-lhe assim um um significado mais próprio percebes mas por isso há várias pessoas que têm tipo ACK é diferente mas o original é Art Crimes Connection ok e quem é que fez parte desse grupo opa comecei na altura comecei eu o arma depois o pessoal que hoje em dia quer dizer nunca fez bem parte do hip hop estás a perceber mas tipo mas como é fazer parte do grupo de amigos pegavam mas a cena deles não era bem hip hop estás a ver mas era uma ACK porque era pessoal que parava parava connosco para vocês posso estar aqui a dizer nomes mas que ninguém vai mais raro percebes mas depois mas depois do arma foi o grande o epic que fez depois que fizemos a banda opa o primo do arma que é o Dex grande da pintor opa e depois pronto veio por aí o falecido Big John que pertenceu à cru o grande Big John opa pronto e depois a partir daí pá a cena estourou e o Fúria que agora está que agora está em Londres a tatuar também era da cru brutal e muita gente chegou um ponto que nós éramos 30 ou 40 estás a ver tipo e a cru cresceu imenso e depois aquele pessoal só queria bombar paredes e fazer cena as malucas era um povo terrorífico meu era um povo terrorífico faz parte faz parte da infância faz parte da infância não é daquelas idades uma pessoa andar também a curtir acho que faz mesmo parte não tiveres isso eu eu olho para os miúdos hoje em dia e eu quando tinha a idade deles não tinha nada a ver com o que eles são agora eu acho que fazia-lhes bem viver um bocado fora da caixa pessoal muito agarrado a ecrãs e muito agarrado a jogos de computador e eu acho que a minha infância eu curti imenso porque passei muito tempo na rua muito tempo com outras pessoas a conhecer outras pessoas a saber lidar com os outros e acho que isso é para o futuro é uma mais-valia e acho que hoje em dia as pessoas são muito mais fechadas e acho que fazia-lhes bem conviver com outros sobretudo quando somos mais jovens que acho que ajuda a nós definirmos uma personalidade a definirmos um caráter no que é o ser com os outros acho que hoje em dia falta um bocado disso o pessoal viver mais a rua e viver viver mais mais livre digamos completamente ainda por cima nos momentos que estamos que nem vamos falar nem bala a pé nem bala a pé quero falar mas é bastante isso e falar de coisas boas que a nossa equipe nos deixaram e nós levamos essas lembranças sempre são incríveis e agora quanto mais anos passam parece que ainda mais especial foi é uma coisa sim sim é brutal olha rest in peace pobby johnny não é sim pá e está aqui o cassa a falar também e pá e como um bocado se calhar não falei mas que Deus eu tenha e brevemente toda a gente se encontra lá onde quer que seja vai lá meu irmão vamos vamos seguir e então e quais foram as primeiras pessoas relacionadas com música o movimento hip hop que tu conheceste para além depois do teu grupo LCR como é que começou a surgir foi a ordem natural das coisas o pessoal nós íamos às festas sempre íamos aos concertos o Arco Lava Antigo e o gajo depois aí conhecia toda a gente acabavas por lidar com toda a gente do meio e pronto a partir de 3, 4, 5 festas um gajo depois começa a travar conhecimentos e pronto acho que de uma de uma ponta à outra do rap do Porto daquela altura opá acho que acabei por toda a gente o que é que tu ouvias nos concertinhos o que é que ouvias tu ouvíamos o pá ouvíamos o o que havia as cassettes do do Crossfader de uma ponta à outra pá Mind the Gap sem cerimónias sempre o dilema o regresso de expresso opá e depois sempre daqui de pá balete chulas com Red Ice Gang opá TWA aquele pessoal de Miraflor opá os GMS Guardiões de Sub-Solo opá o que havia na altura meu tipo um gajo que consumia todo o hip-hop que saía porque todo o hip-hop que saía era muito pouco não é e nós consumíamos tudo o que era rap nacional daquele tempo pá e internacional 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 era pá Easy E Tupac o Notorious B.I.G. Mob Deep o Tang o Tang estava a falhar é na boa é na boa mas pronto aquele 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 rap pá do final dos anos 80 e princípio dos anos 90 Ice Cube pá pronto por aí tudo o que passava tudo o que passava nas festas quando a gente ia porque nós na altura como éramos chavales e eu lembro-me de ser puto e nem sequer tinha um rádio de CD em casa eu ouvia ouvia o submarino na rádio às vezes passava porque às vezes à hora que aquilo era no dia a seguir para ter aulas era mais complicado porque se não me engano aquilo era às quartas-feiras de submarino se não me engano até posso estar confundido pá mas rap no dia-a-dia para eu ouvir a gente não tinha acesso a muito o que eu ouvia mais era quando ia para o Art Club curtir as festas era quando a gente ouvia então olha vamos viajar aí então para o Art Club vamos para o Art Club vamos para o Art Club que eu acho que tu tens aí memórias do Art Club então a tua primeira entrada no Art Club foi com Manda Gap a verdade a verdade lançamento da verdade que foi no dia que o Berna estreou em palco a primeira vez podes perguntar que ele disse que isso é verdade que o Berna foi a primeira porque a LCR atuou nessa noite e foi a primeira vez que o Berna que se subiu ao palco mas foi foi essa festa eu estava lá então de certeza ah pá sim acho que a gente se cruzou em imensas festas pois é isso e nessa classe certeza e nessa classe certeza completamente eu nunca fui ao cómics ouvi falar muito no cómics pá de pessoal que tinha ido mas como tu vês eu entrei a primeira vez no Art Club com 13 anos por isso para ir ao cómics estava mais difícil era mais difícil tinhas que ir com esta Brava 11 tinha que ir com o pai e com a mãe pelo braço brother mas é olha e umas festas que te lembras que te lembras para além dessa momentos que quando é que tu pisaste o palco do Art Club tu cantaste lá Sim, sim, sim a primeira vez que pisei o palco do Art Club foi numa matiné não sei se tu lembras que houve uma matiné com o DJ Bombergec que veio cá com o Sam Da Kid na noite que tocou o Solage quando o primeiro álbum o Represalias com o single o Rhyme Sheet de Kabbalah exatamente nessa noite houve no Art Club nesse dia à tarde houve uma matiné organizada pelo Bombergec uma festa de hip-hop de tarde e nós fomos para lá de tarde estivemos lá na festa de tarde jantámos ali na Marginal de Gaia ali na antiga quando tinha aqueles tasquitos fomos lá comendo umas bifanas e depois voltámos para a festa à noite mas nesse dia à tarde o Sam Da Kid organizou uma cena de freestyle foi lá dar a freestyle e perguntou ao pessoal se queria subir ao palco e subiu subiu o Arma e o Simple na altura foi a primeira foi a primeira vez que eu conheci o Simple porque ele também subiu ao palco para ir rimar com o Samus aqui e fomos todos isso em 2003 se não me engano se não me engano mas acho que 2003 e depois no ano a seguir em 2004 o mundo convidou-nos para irmos atuar nas Nova Gaia e Pop Sessions espetacular que tal e tu tens aí a memória toda ativa sabes eu tenho ali uma caixa com os bilhetes todos os players todos todas as festas que eu fui é é trazer isso para a tua beira eu aqui há tempos estive no Césio estive na Paga-lhe o Quarto quando foi para preparar a entrevista com o Paulo do hipopótamo e eu levei a caixa fazer umas digitalizações e ele começou a ver a caixa e ele disse tens aqui ouro tens aqui festas boetas antigas e o Césio oh bro tens aí a caixa perto de ti ou não? oh pá não está assim muito perto mas eu posso ir buscar-la então bora tem curiosidade tem curiosidade estás ao Reixal aí malta tem que ser é isso pessoal eu vou ficar aí o baú dos flyers dos flyers antigos do Art Club festas brutal de certeza que vamos ficar aqui todos e esta festa e aquela vai ser brutal fixe fixe ele foi lá a buscar espero que estejam a curtir eu estou a fazer aí uma viagem no tempo brutal mesmo brutal mesmo pessoal se alguém quiser perguntar também alguma coisa ao Palhetas por isso é que também façam em live escrevam eu tento colocar as questões e o que vocês quiserem e vem aí vem aí com o baú na mão vai ser bonito vai ser bonito top top vai ser fixe vai ser fixe ele deve estar por este gajo aí está aí bro olha ele com o tesouro na mão com o tesouro na mão já voltei ao Paulito tem aqui uma série olha posso te mostrar deixa-me ver consegues ver isto? está ao contrário por causa da câmara isto é mundo de espião fuso berna rei auge dj guz dj odr dj overhull opá micro dilema ofício quando eram cá os ofícios opá mundo complexo tem aqui imenso tem aqui imenso olha tem aqui uma festa a festa de natal o bilhete da festa de natal do art club quando o martinez do matizou se vestiu de pai natal e foi para o palco opá tenho aqui tenho aqui imensas cenas mãe olha tenho aqui Marcelo Zé 2 na casa da música brutal brutal isto dá para ver ao contrário tinha que virar a câmara para aí meu filho deixa-me pegar aqui eu queria ver se encontrava o de Minda Gap meu ele está aqui ao guros opá olha tenho aqui o o lançamento do álbum de Matuzu para trás top play no teu melão deixa-me virar a câmara espera aí vê se vir eee ganda martins que é ganda style olha o shmega no vinho olha o Kiko meu que tal que tal meu que tal ora está aqui brutal Matuzu iiii ó bro top top tem aqui pá tenho aqui tudo eu vou vou pôr aqui assim a caixa iiii estão a ver estão a ver olha olha pessoal tchau muito bom eu guardava tudo mano em todas as festas que ia se tivesse flyers às vezes nos balcões pegam uns flyers eu cantava uns flyers guardava os bilhetes e chegava à casa a caixa caixa está aí a caixa ainda e olha e que fico durando muitos anos não eu guardo eu estimo eu estimo as minhas memórias e estas e isto é é tipo é a minha vida quase toda porque eu nunca em termos de música eu nunca fui eu nunca fui ao bi-tecno eu nunca fui ao bi-trans estás a ver eu não ia à festas de eu eu para ir sair à noite eu não ia para discotecas estás a ver eu raramente fui para alguma discoteca ou o bi-ro que é que seja percebes tipo eu sempre que saia à noite era só festas de hip-hop onde elas houvessem no Porto opá e tenho tenho tudo opá e aí perdido porque opá é é as lembranças não é as lembranças um gajo bem eu disse que comeras uma caixinha opá adoro isto à brava meu apesar de hoje em dia estar assim um bocado um bocado parado e um bocado a leste mas eu eu curto isto à brava acho que opá não fazia não fazia outro sentido fazer a minha vida sem o hip-hop e porque acho que opá é união e é partilha e e às vezes extravasa um bocado a cultura hip-hop em si acho que é acho que é aquilo que uma pessoa deveria ser no seu dia-a-dia não só com quem gosta de hip-hop ou não percebes acho que o o verdadeiro significado da cultura hip-hop fora da cultura hip-hop em si também faz muito também faz muito sentido percebes e é isso que eu e é isso que eu levo estás a ver é é isso que eu que eu levo para fora da cultura é o que tu respiras no mundo não é? exato 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 bem-vindo ao clube eu sei Paulo bem-vindo ao clube olha e lembranças que te tenham ficado dessas festas não só do Art Club de outros sítios que tu tenhas vivido momentos que te recordes assim mais nos teus inícios daquela daquela época opá a primeira vez que fizámos o palco do Art Club como banda como código anónimo para mim é um no Art Club no Art Club é uma cena que pá que fazia sentido percebes porque eu quando comecei a escrever com o meu pessoal o nosso objectivo era ir dar um concerto ao Art Club percebes tipo a gente escrevia porque nós sabíamos que um dia íamos cantar as nossas músicas como faziam os outros opá pronto e é isso que opá que marca o nosso primeiro primeiro concerto como banda como código anónimo acho que organizámos uma cenita na escola no Fondes Pereira de Melo uma cenita pequenita demos lá um concertozinho pronto ok opá depois disso fomos com o Projeto Escolhas eu não sei eu não sei se tu sabes o que isso é o Projeto Escolhas é uma cena do Estado Português que dá apoio nos bairros sociais mete aqueles monitores para darem até ela aos públicos e não sei o que pronto no bairro Amaldi isso havia e o monitor da altura soube que havia uma banda de hipop no bairro Amaldi e como eles faziam um encontro todos os anos com os vários projetos de escolhas do país e juntavam-se onde foi a Expo 98 no pavilhão da Fil que agora não sei se tem outro nome mas na altura era o pavilhão da Fil nós fomos a esse encontro percebes estávamos lá com uma banquinha do bairro de Ramal e fomos lá a concerto opá um palco gigante e a gente e a gente foi para lá com os instrumentais numa cassete uma cassete opá e damos no concerto e conhecemos conhecemos bem da povo conhecemos o gino dos factos reais de Lisboa e conhecemos mais um pessoal da Rentela pronto estivemos lá e isso também foi marcante porque pá no fundo fomos lá com um projeto de ação social do Estado mas que já na altura o hip-hop já tinha muita expressão e tinha lá muita gente ligada ao hip-hop essas iniciativas brother essas iniciativas são brutais nos bairros sociais e parece que não mas salvámos vidas como o hip-hop salvou a nossa no fundo eu também falo eu falo por mim eu acho que há muito muito talento nos bairros sabes e estes projetos sociais despertam e dão oportunidade de eles encontrarem um caminho tu tiveste tu tiveste nesse projeto que agora houve ali na Fontamora no bairro da Fontamora tive tive num projeto sim projeto social e foi altamente estás a ver e rapaz é pena eu eu costumo eu costumo estar muitas vezes lá no bairro da Fontamora que a minha mulher é de lá e nós ao fim de semana às vezes vamos lá visitar a família dela os irmãos e eu costumo estar lá muitas vezes no bairro da Fontamora e eu curti isso foi fixe é muito fixe é muito fixe ainda lubei lá o Mr. Deu também convido ele lá deixar um grafizito daqueles mesmo fixe ele ficou top incrível mesmo pá e é sempre fixe parece que não mas és ali uma bengala és um escape és uma direção és uma luz para esses miúdos que me deram estás a ver por acaso tive a sorte de ter amigos que gostavam de hip hop e o nocas que estão mesmo mesmo grato por tu ele sabe que me dizia dizer-me o que é que era o hip hop mostrar-me os elementos estás a ver e uma pessoa curtia assim tivemos essa sorte mas imagina que não tinhas sorte agora hoje em dia tipo nos bairros não se passa quase nada só as neiras não é e opá não é e é fixe estes projetos que eles mostram aos miúdos que é possível vingarem por um sítio alternativo não tem que ser a escola mas se eles quiserem e gostarem eles vão alcançar as coisas que eu tenho eu tenho uma dica que já escrevi há muitos anos que é não existe não existe outra realidade se não vês outros caminhos e opá e às vezes o que falta é isso é ver pessoas que mostrem outros caminhos a outras pessoas para essas pessoas poderem seguir outros caminhos e não aqueles que vêm todos os dias às vezes é isso é isso que falta meu grupo é isso que falta é verdade é verdade e que façam mais e ajudem mais que acho que é mesmo preciso mesmo 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 muito preciso fazer isso pelos miúdos e pelo futuro sabes sim sim acho que é essencial porque eles ali estão rodeados das neiras não é é o que é é o que é e e nós sabemos não é tipo que já vivemos em bairros e convivemos com o pessoal do bairro que é o que é que fazer o que é não é e se tu fores inteligente e se tiveres princípios e não quer dizer que essas pessoas não tenham atenção seguiram por esse caminho porque não tinham alternativa estás a ver claro não vêm outras coisas as crianças fazem tudo aquilo que vêm e que lhes ensinam opá agora cabe a quem ensina ensinar se ensinaram bem ela faz o bem se ensinar o mal ela faz o mal e opá e é por aí é por aí mesmo top top olha não sabia que íamos abordar este assunto está a ser tão freestyle que a coisa está a acontecer de uma forma tão natural enfim isso eu já sabia já sabia você estava contente sabes eu vou falar com o brother meu vou falar com o palhete a gente já falou muitas vezes mas já mas já foi mas era só em festa já depois de uma certa hora já com a gente assim um bocado um bocado um bocado aos trambolhões agora é uma conversa mais mais à vontade sabes acho que às vezes um gajo estava um bocado cego e só dizia merda basicamente bro eu era sempre dança break e tu sabes sim sim não via e o caralho não fumava nada tipo era só mesmo break estás a ver break break eu era maluco eu era doente ainda sou meu ficou 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 e vai comigo para onde tiver que ir olha agora vamos mudar aqui um bocadinho de assunto que se não é só nos tal sim sim nos dias de hoje as músicas que lançam são músicas soltas o que é que tu achas antigamente eram mais álbuns e nós consumíamos mais álbuns ficávamos ali agora são músicas soltas qual é a tua opinião sobre isso? achas que devíamos voltar no tempo para para buscar os álbuns? Pá Lingo isso é uma coisa que isso é uma coisa que já não que já não volta isso é como antigamente tinhas a disquete depois estiveste o CD e agora tens uma pen opá isso isso faz parte do avançar da coisa hoje em dia opá hoje em dia é rara a pessoa que ouve um álbum de princípio a fim opá só se for um um gajo que se identifica boé com aquela banda ou com aquele artista e eu gosto mesmo e sou um fá vou ouvir de princípio a fim opá se não for se for o ouvinte normal que consome tipo Burger King McDonald's o pessoal quer é singlezitos e que tenham um videoclipo jeitoso porque se não tiver videoclipo e tal não vale a pena opá por isso acho que acho que o álbum opá para quem para quem os vai continuar a fazer e vai seguir opá aquela ideia e religioso opá ok mas mas não é isso que alimenta a máquina hoje em dia hoje em dia é os Spotify é os Youtubes por isso a música continuar a seguir o seu caminho e este que está a seguir opá eu acho que vai continuar mais assim opá na música para a net e aquela cena do álbum físico isso opá porque qualquer dia vais tipo tu compras um carro tu compras hoje em dia compras um carro o carro já não te traz um isqueiro para tu acenderes um cigarro porque tipo para não fumar dentro do carro o carro não traz um isqueiro opá qualquer dia o carro não vai trazer um leitor de CDs porque já ninguém tem CDs estás a perceber todos os carros ainda trazem leitor de CDs mas já trazem os carros ainda trazem mas trazem sempre uma pen um coito para pôr-se uma pen qualquer dia não vai trazer o CD vai ser só a pen ou quando não for a pen vai ser outra coisa qualquer telemóvel só qualquer dia nem rádio tem encostas só lá o telemóvel e aquilo apanha tu as estações apanha tu o que tens no Spotify qualquer coisa é a tecnologia brother a tecnologia é assim está avançado de uma forma está avançado de uma forma está avançado de uma forma é assustador estás a ver eu só quero perceber tipo quando a minha filha tiver sei lá 15 ou 20 anos como é que isto vai estar é assustador sabes é assustador é assim mano é assim é a introdução das coisas mas está a ser muito rápido está a ser mesmo muito rápido e uma pessoa tem que dar à perna não é nós já não estamos para novos temos que dar à perna nós é que já estamos numa idade em que fazemos associações estás a ver de quando éramos mais novos estás a ver tipo olharmos hoje em dia e fazemos associações àquilo que nós éramos com a idade deles e por isso é que achámos que isto está avançado de uma forma do caraças mas para quem é novo isto é como nós naquele tempo a velocidade é igual estás a perceber a banda nova é que já vai mais longe estás a perceber um espaço temporal maior é verdade é verdade tem toda a lógica toda a lógica olha agora esta pergunta é fixe como é que te conheceste o Kéz opá o Kéz eu andei eu andei com o Kéz na escola no opá no 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 Amos Teixeira por isso eu conheci o Kéz o pai em 96 por aí 96 95 96 eu conheci eu conheci o Kéz quando andava no quinto ano eu andei no Gomes Teixeira quinto sexto e sétimo e quando passei para o oitavo ano fui para o Fonte de Pereira de Melo e pá eu conheci o Kéz porque o Kéz andou ali no Gomes Teixeira e depois quando saiu do Gomes Teixeira foi para o Infante e eu conheci o Kéz nessa altura mas tipo mas em termos de rap e hip hop e mais pintar paredes não é desse tempo foi depois que eu saí do Gomes Teixeira eu no meu último ano do Gomes Teixeira eu já ouvia hip hop já ia para a escola de calças largas chapéu calça larga e já e já e já tinha o álbum de 100 cerimónias gravando uma cassete e já ouvia umas cenas mas só depois de sair dessa escola é que pronto o rap começou a ser mais sério e não sei o que e como o Kéz saiu dali também e foi para o Infante e nós chegámos a ter pessoal dos ACK que andava na escola do Infante pá pronto a gente ao fim de semana marcava uns encontros e pá calhou de nos encontrarmos com o Kéz em casa do sócio com os microfones para darmos umas rimas e não sei o que é pá e começou a partir daí por isso pá já o começo há muitos anos mas dentro do rap é ali pá no ano 2000 2001 quando a gente se junta assim às tardes e dava umas rimas de freestyle ali em casa de um rapaz é difícil é por aí eu por acaso tive eu juro eu escrevi e eu escrevi isto ao bocado sabes porquê porque eu tive a ouvir músicas atuas e com o Kéz e eu não eles têm uma ligação especial sabes tipo dá para sério dá para perceber e fiz esta e fiz esta pergunta mesmo por isso sabes e eu vou perguntar como é que ele conheceu o Kéz tá andámos na escola andámos na escola por exemplo eu tenho da minha banda o Arma eu também andei na escola com o Arma no Gomes Teixeira por exemplo com o Arma eu conheço eu fiz a primeira comunhão com o Arma eu conheço o Arma desde que tenho 6 anos de idade já vou fazer já vou fazer 35 por isso eu conheço o Arma há 29 anos e tipo andámos na catequese ali em Ramal na igreja e depois pá quando eu fui para o 5º ano para o Gomes Teixeira o Arma caiu na minha turma a partir daí a gente pá sempre foi pá a unha e carne é meu irmão e sempre fizemos as chenas pá e foi foi tudo a minha vida com as pessoas que me regoliaram na minha infância no meu crescimento pá sempre foi dá muitos anos percebes tipo mesmo pessoas que eu conheci e depois perdi o contacto pá passaram uns anos percebes a gente voltou a vida voltou a dar mais uma volta e eu voltei a encontrar as mesmas pessoas por isso é pá já é já passam muitos anos por isso é que a nossa ligação como o Cru e como banda era assim pá éramos muito coesos muito muito fortes porque pá já nos conhecíamos aos anos e estávamos todos todos os dias pá e pronto que bonito é que era assim que bonito andámos sempre na escola uns com os outros pá jogávamos futebol ao fim de semana juntávamos para ir jogar futebol e foi é pá foi sempre aquele núcleo dos amigos que me acompanhou e que ainda hoje em dia apesar de todos termos a nossa vida não é já não somos chavalos não é a vida tomou o seu rumo não é a cena natural das coisas mas tenho contacto com com todos eles ainda hoje em dia não tanto quanto custava mas é quanto a vida permite e é assim está aí sempre o Aranha está aí sempre o Aranha a falar um grande abraço para o Aranha que o Aranha também andei com o Aranha na escola também conheço o Aranha há uma porrada de anos e o Aranha é um grande da tropa e e tenho saudades ele está lá ele está lá na ilha aos anos e é e é sempre bom pá é sempre bom um bocadito assim este povo este povo falar com a gente e a gente relambrar cenas antigas completamente que história bonita sabe-se ainda bem que falei nisso porque não fazia a mesma ideia e por muito que a gente pudesse cruzar e estar na conversa acho que isto nunca iria surgir eu não ia dizer então brother como é que foi a tua ligação como é que tu conheceste me quer perguntar isto não é? claro tu diz assim o Paulo estava até mal e o Paulo não está bem e agora fiquei parco é uma história é uma história bonita foi incrível e amizades dessas acredita que não há muitas pá não 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 há não há muitas pá por acaso não sei se é de sorte se não é mas eu tenho eu tenho muitos amigos de há muitos anos da longa data e pá e um gajo ainda fala às vezes agora não com esta pandemia mas um gajo ainda fazia um jantazete e ainda convivia assim um bocadete pá e às vezes um gajo comenta tipo em 20 e tal anos já não há amizades destas 20 e tal anos é verdade há mas mas não há em pessoas tão assim tão novas percebes tipo pá tens um gajo de 50 ou 60 anos dizer que é amigo de não sei quem há 20 pá ok agora eu tenho 35 e digo pá sou amigo deste gajo há 30 anos tipo isso 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 há pouco isso há pouco mas é mas é verdade brutal 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 incrível e um grande abraço para eles mil e mesmo de coração olha agora qual foi a participação porque esta pergunta também veio por causa das músicas que eu ouvi sim qual foi a participação que te deu mais prazer em fazer já ouvi esta do Pagalo do Quarto totalmente com o Quezo opa eu mais mais prazer fazer pá não não para mim são todas eu gosto de todas as participações que faço eu gosto que as pessoas me convidem e sempre que me convidam eu arranjo um tempinho e tenho sempre tempo para elas pá tenho uma que gosto bastante que é a participação que tenho pequenina num som que é o Real com Todos do naquela época de Real Companhia do Mundo e do Berna pá porque a música são 8 MCs no total e pronto e fizemos ali uma junção de várias várias ideias e várias vozes e gosto gosto dessa participação e desse registro meu pá mas é como é como todos os outros ó pá é como com o Quezo como com o Cirilo as músicas que era de código anónimo que a gente pá nunca editou nunca lançámos nada mas mas tínhamos várias e demos bastantes concertos pá eu gosto eu gosto de escrever percebes e escrevo qualquer cena nunca olhei muito para a cena profissional das coisas às vezes pá podia ter escrito de outra forma podia ter gravado de outra forma pá eu não ligo muito a isso estás a ver eu sinto a cena do momento eu gravo eu escrevo pá e fica porque a minha cena era mesmo fazer rap e pá e deixar a minha marca e pá e alguns alguns conselhos para quem vier atrás e ouvir e se identifique pá mas não tenho ora está aí o o Bruno Passas um abraço para eles que ele a dizer aliança pá que também é um é um grande ação no álbum de Né dos barracivistas são do barraco com código anónimo pá que também é um grande ação old school à brava mas é é um grande ação também pá todos os sons desse tempo percebes tipo a gente queria fazer rap a gente sentia mesmo a cena estás a ver a cultura aquela essência e pá fica sempre marca esses sons assim antigos e mesmo os recentes pá também eu pá gosto gosto de tudo pá uma vez cheguei a vir aqui a Rio Tinto gravar com com o Una fizemos um sonsito escrevemos umas cenas eu o Panka o chinês o Arma o Xerox pá que isso por acaso aqui há tempos o Panka mandou-me o áudio disso quem encontrou isso num computador mandou-me o áudio pá eu estive a ouvir uma cena que já foi gravada há 11 anos ou mais nem me lembro pá mas muita cena que nunca foi editada mas fizemos fizemos sons com várias pessoas e opa era hipop mano era a cena é a forma mais bonita é a forma genuína sabes essa forma como tu descreveste agora que eu acho que também falta percebes o pessoal hoje em dia está muito direcionado naquele foco do ser famoso e business e cena e perde um bocado essa parte de genuíno que na minha opinião é a coisa mais brilhante e a coisa mais bonita que existe oh palinho eu tenho eu tenho uma expressão que costumo dizer todos nós temos que comer e toda a gente tem que comer mas depois cabe-te a ti depois cabe-te a ti ou não decidires e fazeres a forma como vais comer opá o pessoal que hoje em dia aposta numa carreira musical e quer fazer disso porque é isso que gosta e efetivamente opá se quiser comer não vai ser muito fácil e para continuar a música e para comer às vezes tens que tens que tens que go with the flow e ir com a máquina e adaptar-te e opá porque se te fores manter genuíno genuíno opá mas vai fazeres rap como hobby e arranjares um um emprego das das nove às cinco e meia ou das nove às seis como eu tenho para comer não é mano mais nada é sempre difícil por isso é que eu digo opá eu não critico porque é como eu te digo todos nós temos que comer depois tu é que decides como é que vais comer ou não opá e se te sentes bem com isso ou não por isso opá não julgo cada um sabe de si e faz a música que quiser e faz as escolhas que quiser é mesmo assim mereceste bro mereceste e eu se estivesse a ver o live agora clicava nos corações assim a sério a sério acabaste de dizer aquilo que quem sente e quem faz e quem gosta vai sentir mesmo e vai perceber agora ok pois é bem grande é mesmo grande o teu irmão é mesmo grande palminhas aí para o nosso brother palhetas bem verdade acabaste de te dar aí as minhas grandes dicas ok não é que nós íamos que eu deixo-me levar na conversa esqueço ok qual é o álbum que tu gostas mais nacional o teu álbum preferido vá nacional e internacional opá opá nacional é opá para mim é Mind the Gap sem cerimónias porque para mim foi o que me fez estar aqui hoje percebes aquele álbum mudou a minha vida tipo um puto de 12 13 anos opá pouco sabia o que era a vida estás a perceber e pouco sabia o que era este mundo opá comecei a ouvir aquilo e consumi aquilo de uma ponta a outra e pronto e isso isso marcou-me e para mim opá tem muitos álbuns que gosto mas sem cerimónias é o que me marcou é o que me marcou mais opá internacional internacional não tenho não tenho álbuns pá tenho tenho artistas Topec Notórias Viajip Big Pan Mob Deep agora álbuns assim não vou dizer assim nenhum isto também porque eu sou muito mal com nomes mesmo para Tuga sou um bocado mal com nomes de músicas e em tom estrangeiro ainda é pior porque tipo eu era chavalo opá é verdade eu não tinha alguns de hip hop para ouvir em casa está a saber tipo eu só ouvia rap quando ia ao Art Club e tipo quando ias ao Art Club tu ouves o que o DJ está a passar opá tu vais reconhecendo o som deste e daquele mas tu não sabes o nome da música e não sabes a não ser que vais perguntar ao DJ olha o que é que estás a passar o nome desse salvo porque o nosso quadro de chavales não havia o Youtube não havia por isso a aboé dá álbuns e que eu gosto há brava e que já ouvi mas se tu me disseres assim olha conheces aquele álbum não sei o que dizer que mais eu vou dizer pá não mas eu se calhar já ouvi pá e disse que está brava mas eu não sei eu não amo porque no meu tempo um gajo não ligava muito a isso acontece muito fácil era assim sabes que eu ia para as festas do rap eu desligava a máquina fechava os olhinhos e ficava só ali a curtir e não estava lá tipo estava e não estava mas era só mesmo aquilo era a minha terapia mano o rap para mim foi tipo sempre terapia eu entrava no art club mais vezes ia lá depois tivemos festas noutros lados mas o art club era sempre aquele sítio sagrado eu passava aquela porta brother quando começava a bater aquela batida esquece já não há menino já não quero saber opá eu peço desculpa há muita gente que me cruzei muitas festas e opá e que não me lembro ou lembro-me mas não sei o nome deles falam comigo às vezes opá não me lembro brother desculpa opá porque desligava-me a máquina meu tipo entrava noutra pá noutra dimensão sério o rap fazia-me isso mano entrava-me noutra dimensão e opá às vezes peco um bocado mas esqueci-me de pá venho de povo porque não é por mal mas é mesmo sim é verdade é verdade e eu percebo esse teu estado o estado mental levava-me para o outro lado e às vezes estava ali e não estava e eu percebo eu percebo porque eu danço estás a ver e sinto sinto mesmo é que saio deste eu não sou breaker mas eu também danço à brava mano eu muitas vezes estava sozinho na pista mano só estava eu ali a curtir e tal e é mesmo um gajo transcendente eu digo pá a batida de hipópa em mim tem um efeito pá que não te sei explicar mas que transporta-me mesmo para o outro lado não te sei explicar mas mexe mesmo comigo é o terapia é o terapia o aranha a dizer o aranha não dá hipótese olha agora neste momento peixam as suas inspirações o que é que tu ouves o que é que tu consomes o que é que tu curtes o que é que achas que está aí a reventar o que é que achas que eu sou-te mesmo sincero tudo o que sai assim novo que seja internacional opá ouço ouço muito pouco percebes eu sou fiel àqueles álbuns dos finais dos anos 80 anos 90 e pouca coisa dos inícios dos anos 2000 percebes sou fiel a isso opá mas tipo Immortal Technique tudo o que vai saindo de Immortal Technique opá o Rugged Man que faça o álbum opá português 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 opá português vou ouvindo português vou ouvindo tudo o que o que vai saindo eu por acaso de rap português eu vou estando vou estando atento estás a ver mas não não tenho específico para para ouvir percebes o que vai saindo eu vou ouvindo mas opá opá gosto gosto de Dillas gosto de ouvir gosto de ouvir o opá gosto de ouvir o Dillas opá gosto gosto de ouvir o Abel o Abel que tem aí uns sons com o Decor acho que opá o patrão agora agora este albumzinho do do It opá este single este single que o Sheck lançou agora opá pronto tudo o que sai dali da POC o pessoal da ativação pá pronto tudo o que é que Porto eu ouço e estás a par e estou sempre a par e estou sempre a par olha e agora mudando um bocadinho dentro do mesmo assunto mas mudando um bocadinho tu achas que faz falta haver mais freestyle é uma das perguntas que tenho usado também e falado com o pessoal o que é que tu achas em relação a haver menos freestyle mesmo nos conseguia eu eu em termos de muito freestyle ou pouco freestyle não tenho assim uma opinião formada o que eu o que eu acho é que há em poucas festas e há poucas festas em verdade há poucas festas e festas e pá e festas à moda antiga porque tipo tu tu qualquer rapper hoje em dia na cidade organiza uma festa mas à festa só vai o rapper e os amigos do rapper estás a perceber e o pessoal que vai e o pessoal que entra com o convite e meia dúzia de gajos que gosta daquele rapper e depois no dia a seguir ao lado outro rapper faz o mesmo e o rapper que organizou a festa ontem não vai à festa de amanhã e assim sucessivamente acho que o que havia de haver independentemente de quem canta quem vai ao palco havia de haver era mais apoio para quem vai ver estás a perceber mas não o apoio do público em geral que é mas o apoio de outros rappers ouvirem outros rappers é uma cena que por exemplo eu era um rapper tinha uma banda mas eu ia às festas todas aqui no Porto ouvir qualquer outro rapper e ia sempre apoiar acho que é isso que falta acho que é seja freestyle seja no break seja no graffiti não em festas mas em eventos para o pessoal pintar ou whatever acho que o que falta é mais coletividade acho que há muito individualismo percebes acho que vamos ali ouvir aquele porque vamos ouvir aquele tipo ou vamos ver aquele gajo pintar acho que acho que a cena devia ser mais mais coletividade mais comunidade e menos individualidade mas está difícil pois está cada vez fica mais individual a cena é essa cada vez fica mais individual quer me dar a mim ir a um um concerto e estar lá a dançar e ver um gajo depois a dizer olha vamos pintar ali aquele muro pá mas o tempo não volta não é? foste a protesto sim 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 o tempo mas um gajo queria sempre isso queríamos deixar de ter festas com relógio porque o DJ vai passar ali 10 minutos e 10 minutos vai entrar já o outro que vai acabar o concerto que vai percebes pá falta haver um intervalzinho de uma hora ou duas com um gajo dançar e para haver uma roda de breakdance pá é festa da moda antiga brother mas mas isto já não já tem alguns artistas que vão proporcionando isso estás a ver e infelizmente mesmo o Sam e o Mundo fizeram isso e já me convidaram para ir dançar em cenas deles e é top eu fico mesmo grato e é mesmo muito fixe mas compreendo e assino por cima aquilo que estás a dizer acho que faltam festas eu não conheço um sítio onde nós tínhamos por exemplo o Art Club onde nós tínhamos o Comics onde nós tínhamos sei lá os Meia Cabe havia sempre um sítio assim específico que fosse Porto Rio estás a ver haviam sempre sítios assim esporádicos que iam a ver festas de hipóquia o pessoal sabe que ia ali ias ali e vias ali o pessoal de dança o pessoal de rap os DJs pá vias tudo estás a dizer e agora é como tu acabaste de dizer é o artista os amigos dos artistas se fostes muito famoso vai toda a gente que és muito famoso mas não tem a ver com o movimento tem a ver com a cultura estás a ver tem a ver com o sim 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 mas falta isso em relação ao freestyle eu já percebi que tu és fã e não és fã do freestyle não eu sou fã de freestyle era uma cena que fazia mais mas eu sofro do síndrome da câmera estar a gravar ou do microfone estar a gravar tipo se tivermos num sítio à vontade eu estou todas horas a freestyle lá a cenas malucas se me meteres uma câmera à frente um microfone se me meteres até se calhar público mexe comigo percebes eu sou um gajo que tipo eu dei alguns não vou dizer que dei muitos muitos concertos mas dei alguns concertos e subi algumas vezes ao palco e eu sinto sempre aquele nervosismo sinto sempre o medo de encarar o público por isso se tu se me fizes ver ou maior parte das gravações que há a minha eu estou sempre de olhos fechados porque eu tenho um bocado de dificuldade de encarar a cena e eu pá adoro freestyle se podes falar com o pessoal que diz o palhetes é uma máquina e freestyle mata qualquer um e não sei o que opá mas se a câmera estiver a gravar ou o microfone esquece o gajo sente a pressão mano sente a pressão e mete água fixe e fico contente que tens aceito o live o convite para estarmos aqui porque estamos aqui em direto para o pessoal estamos aqui mas é fixe é fixe estás a desbloquear isso não eu não tenho problemas em falar se me fizesse agora aqui um rap ia ser complicado por isso para bater uma conversa matei na boa agora agora fazer cenas é mais complicado olha que eu vou pisar nisso por isso estou a brincar estou a brincar olha agora ok o que é que tu achas que mudou no movimento hip hop desde que estás envolvido nele do antigamente para agora já que estamos a falar assim o que é que tu achas que mudou opá mudou tudo opá ficou muito grande extravasou as fronteiras do que nós tínhamos aqui pequenino opá e ficou uma cena mais mais para o grande público mais opá ficou ficou tudo diferente ó Paulinho não é tipo tu és do tempo das festas do cómics coisas pequeninas quando opá quando havia os dilemas manda-gap e pouco mais não é aqui no Porto esse meio e eu depois vim na segunda fornada não é tipo isto começou em 93 94 95 eu apareci ali 98 99 toda a segunda fornada e depois cada fornada que houve a cena foi ficando maior maior opá e está eu vim eu vim de 96 97 96 por aí 96 eu não sei muito bem também mas foi por aí por essas alturas mas sim é diferente não tem nada a ver e pai cresceu e cresceu a Brava não é e pai tens muita mais tem muita mais gente opá tens muita mais gente a fazer a fazer música tens muita mais gente opá a pintar a fazer a fazer cenas opá e pronto e depois quanta mais gente há mais ideias há mais mais coisas mais ideias diferentes opiniões diferentes pai acho que mudou não vou dizer que mudou para pior ou para melhor mas seguiu o rumo natural como noutros países o hipop apareceu e depois também cresceu e diversificou e nós também aqui em Portugal à nossa escala à nossa escala mas mudou é o que é o que é é o que é é o normal é o normal é muita informação está aqui o que vamos a dizer e é verdade e é a cena do individualismo a cena do eu da cena de individual já não haver cruz como haviam já não haver aquilo das festas há falta mas é o que é temos que nos ajustar e aceitar e levar a forma de uma forma tranquila e tentar unir a cena de alguma forma olha aquilo que eu estou a tentar fazer com estes com estes lives percebes é unir a cultura e o movimento hipóquico basicamente é pá são artistas que eu convido mas o intuito é juntar o movimento e a cultura toda a hipóquica estás a ver e espero que consiga fazer isso é fixe olha agora vamos rir um bocadinho tu deves aí ter histórias histórias engraçadas não sei se tu vais lembrar mas tens boa memória sim sim mais ou menos histórias engraçadas e para a gente se rir opa histórias histórias engraçadas olha tenho-te do no ar-club o tubarão lembras-te do tubarão do ar-club pronto tenho a história de ele nós eu o arma pá e mais alguém numa das baranas cá em cima a queimar um assim muito rápido e ele a viu lá na nossa beira os chavalos olhem que a gófia está do lado do lado do rio de binóculos para beber vocês quando saírem daqui vão de bar com a gófia porque eles estão do lado do lado de binóculos veja cá assim olhar para ele está todo cego o segurão do ar-club pá pá tem assim cenas olha tem-te uma cena engraçada eu caí no Porto Rio estás a ver o Porto Rio tem aquelas escadas em Caracol sei tem as escadas em Caracol uma bela noite decidi descer essas escadas pelo Corrimão pronto então estás a ver que tipo eu saí disparado do Corrimão fui cair na pista depois tinha aquelas duas portas que abriam assim e eu fui cair quase na pista porque assim parecia um pareceu está tudo bem está tudo bem não estou a aguentar ó pá eu minha se dizia-te algumas que eu fazia algumas pá fazia algumas figuras continua 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 uma vez uma vez em Amarante fomos a Amarante ver o Né o Né foi dar um concerto a Amarante à vida embora viemos de comboio fomos para a estação pá depois um gajo tinha que ficar a dormir na estação e não sei o quê é para fazer horas para fazer horas eu pá não sei porquê mas com a minha chave de casa tive uma tripe qualquer com a chave de casa dei um chute na chave de casa a chave de casa atravessou a linha caiu nos arbustos do lado de lá pronto andei às 5 ou às 6 da manhã à procura da minha chave de casa só tinha que acordar os pais pá é digamos cenas fixas fugir à polícia fugir à polícia mano fugir à polícia ali em Ramaldo quando andávamos a pintar paredes e depois uma das noites que fugimos à polícia e o sócio que estava a pintar connosco deixou o projeto lá no chão nós fugimos à bófia fizemos horas e ainda fomos lá outra vez porque ele queria levar o projeto para casa porque o projeto tinha dado imenso tempo a fazer e foi buscar o projeto opa não estou a aguentar tínhamos cheiras tínhamos cheiras engraçadas tínhamos cheiras engraçadas estás a partir assim foram fazer horas foram fazer horas fui buscar um projeto top foi foi pá mas os bofins ainda correram atrás quase que nos apanhavam sou sincero aliá era da Faísca na antiga fábrica da Faísca o gajo só parou quase quase já do outro lado na Avenida Boa Vista é sério estás a matar o pessoal está a morrer aí no live o pessoal vai a morrer no live ora mas eu vou buscar vou buscar o carregador que já me disse aqui que está com pouca bateria está bem é um bocadinho não saias aí não está e lembra-te mais de uma boa se ele já não me ouviu malta estão a curtir maior no live pode a sério muito bom não estou a aguentar ele só vai buscar o carregador para estar em móvel pessoal espero que vocês estejam a grisar como eu muito bom então o móvel vai descer as escadas em que era que era o carregador na pista sério muito bom muito bom sério ó eu ainda me estou a rir mano eu ainda me estou a rir eu ainda me estou a rir ainda me estou a rir não está a aguentar olha olha que quando quando o Virtus quando o Virtus lançou o álbum dele o Universos nessa festa pá eu fui para lá com o Crava e mais pessoal armámos um gandacão no Porto Rio porque o Crava levou uma garrafa de 3 litros de whisky daquelas daquelas que tem aquela cena de ferro que tu viras para servir-se para o copo pronto aquilo pá nós vivemos aquilo quem levou o vinho aquilo foi um desfalque no Carasas porque a Fátima a dona do Porto Rio no final da noite andava-se a queixar que não fez dinheiro no no bar e que o pessoal estava todo dia tu não estás bem a ver olha ela vem cá e eu com um copo de fino de super box cheio de whisky até cima é isto e ela pede-me o meu cartão pede-me o cartão eu dou-lhe o meu cartão e ela olha zero zero o cartão vazio que eu estava perto do whisky do Crava ela para mim estás com uma bodeira do caralho tens o cartão vazio e despeja-me o whisky tira-me o copo e despeja-o para o chão eu falo não tu tens que ver quem é que veio para aqui de mochilas às costas porque olha eu vim assim não trouxe mochila nenhuma por isso eu não trazia uma garrafa daquelas porque ela encontrou a garrafa e veio dizer que era eu eu o companheiro não tenho nada a ver olha Fátima mas para não ficares a perder tudo vamos ao bar e eu quero três whisky nesse cartão sou eu que pago e vim com ela e ela pôs o terceiro no Porto Rio era sempre de borda ela marcou dois deu-me o terceiro e eu paguei que era para ela para não levar com ela e disse ano de noite vim para aqui para o Porto Rio sem para gastar dinheiro e hoje estás mas na casa da cabeça por causa disso eu não tenho culpa eu só vim ver os gais cantar não fui eu que vim para aqui às sete ou às oito com mochilas às costas tens que ver quem é que deixa de entrar aqui ela chunga queríamos pulfar de lá e tudo não se faz é sério é sério és o pior e já percebi que tu nas histórias engraçadas partes a louça toda ah pá temos e tinha mais pá de outras cenas fixe mas ora temos uma no meio a cabo quando 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 o mundo e o espião andaram a dar aquelas festas no meio a cabo do álbum do terrorismo sónico quando lançaram o terrorismo sónico uma vez levámos um levámos um sócio lá do bairro com a gente ele vai curtir o hip hop e não sei o que opá e depois ele saiu lá meio bêbado e à saída levámos com a Bófia e ele ao ser a gente ao ser a gente eu só fumei álcool eu só fumei álcool ao ser a gente nós à saída da Ribeira já todos chegos está a levar com a Bófia está acabado mas é assim eram bons tempos bons tempos que fixe agora não agora levámos todos vidas de casados meu bem agora é a aguinha agora é a aguinha claro tem que ser que ainda é vós sério és o maior não andás hipótese sempre a partir sempre sempre a partir o pessoal está a adorar aí está tudo a agrizar o pessoal já sabe quem é a casa gasta já sabe como é que é claro ok vamos avançar então Malfredo já são 11h05 isto passa a voar contigo como é que acontece opá para mim é na boa que eu só trabalho às 9h da manhã e é só opá eu estou em teletrabalho eu levanto-me ali do quarto dois passos estou no escritório estou na boa estou na boa estou em teletrabalho vai fazer um ano agora dia 16 de março estou desde 16 de março do ano passado em casa a trabalhar já estou farto de olhar para essas paredes mas pronto é o que é é o que temos não vamos para aí vamos para as historazinhas não vamos não vamos olha agora para sair um bocadinho que é se tens algum objectivo algum sonho para realizar no mundo da música gostavas de fazer música com alguém de lançar um álbum de de ora é assim estamos estamos em dias de concretizar o porque opá depois de eu ter dado a entrevista com o Paulo do Hipopótamo opá eu mandei umas musiquitas para o Queijo fazer a cena da entrevista e o opá e o Queijo disse que nós tínhamos ali o material engraçado que era que era interessante lançarmos um álbum opá com isso eu andei a falar com o Epic e com o Arma e um gajo desenterrou opá um disco externo antigo do do estúdio que nós tínhamos na casa 42 que é a casa do do grande opá desencantámos lá uns chãozitos e opá já temos uma capa e ao que parece há de sair aí o álbum por isso um dos meus sonhos que é deixar um registro de código anónimo que código anónimo é a cena opá acho que está aí em dias opá não te posso dizer quando sai quando não sai mas está aí no forno está a ser mais ou menos cozinhado opá e vai ser fixe porque tipo tem gravações nossas de 2001 a 2009 músicas antigas não é? nós já parámos em 2010 mas tem ali um registro opá um registro musical de 2001 a 2009 cenas antigas opá que tipo só mesmo para ficar na história porque isso não vai bater em lá nenhum opá os instrumentais são do tempo que são as gravações são do tempo que são estás a perceber a qualidade é o que é é o que lá está e opá mas vai ficar o registro esse sonho vai ser vai ser concretizado opá depois sonhos na música não tenho opá os únicos que tenho é tipo quem se sentir identificado comigo e quiser fazer são dá-me o toque e eu escrevo e faço qualquer coisa com qualquer pessoa de resto opá não tenho mais nada é assim genuínida mesmo genuíno fixe o código anónimo vai ter aí o código anónimo vai ter aí um álbum isso é top é grande notícia isso é alta notícia o pessoal gosta de hip hop opá já 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 devia ter saído opá o Kese já fez um forcing zito opá mas a gente tínhamos as músicas não tínhamos uma capa o o Vex Keda Crew fez uma capa excelente demorou o tempo que precisou para fazer uma cena impecável acho que está um trabalho muito bom e pronto e agora é a gente alinhar as músicas opá ver o que é que pode melhorar aqui e ali do que se pode fazer aquilo porque aquilo já está tudo gravado algumas músicas temos em pistas outras é só uma pista só não dá para fazer mais nada do que aquilo está é só subir ou descer o volume por isso ainda falta alinhavar essas coisitas mas mas há de sair opá pessoal este ano pessoal este ano ainda por cima top pessoal fiquem ligados código anónimo vai mandar o seu primeiro e único álbum isso aí é uma cena inédita para ir para o movimento hip hop por isso fiquem ligados e deem a força também é preciso e é isso e é isso top top meu irmão agora para terminar quero que mandes aí uma mensagem à malta ao pessoal que vai começar a ir no movimento hip hop e vai praticar algum elemento da cultura uma mensagem para eles pá sejam vocês próprios não liguem a rótulos a estereotipos aquilo que lhes possam dizer ou não pá façam aquilo que acreditam façam o que gostam de fazer pá e sejam pá sejam vocês mesmos basicamente é só isso é só isso que posso que posso dizer porque pá para sermos honestos com nós próprios e honestos com os outros temos que ser nós próprios e não podemos fugir ao que somos pá e no fundo é acreditar pá que todos nós temos todos nós temos valor percebes uns mais outros menos mas pessoas são pessoas e temos que ser temos que procurar ser compreensivos uns com os outros porque pá eu nunca estive nos teus sapatos tu nunca estiveste nos meus tu não sabes o que é que o que é que me aconteceu a mim para estar aqui eu não sei a ti pá temos que nos respeitar e pá e ser nós próprios e procurar fazer o melhor para nós e para os outros que pá que nos rodeiam basicamente é isso top top hip hop é vida mano e pronto hip hop ensina a viver compa olha agora para terminar opá bem mais tarde falaste assim dessa forma de hip hop e tenho que fazer esta pergunta antes de terminarmos que é o que é que o hip hop fez na tua vida opá qual foi a importância que o hip hop teve na tua vida opá toda Paulinho acho que eu não me lembro de mim antes do hip hop estás a perceber tipo acho que antes de eu querer fazer parte disto e antes de eu querer deixar a minha marca nisto e opá acho que não tinha rumo estás a perceber tipo não sabia quem era portanto eu não me lembro dos meus gostos antes de gostar de hip hop estás a perceber não me lembro qual eram os meus objetivos não me lembro das minhas ambições pá não não sei estás a perceber se não fosse se não fosse o hip hop eu não sei o que é que hoje em dia estava a fazer ou quem era porque porque eu não me lembro disso para trás eu pá acho que a partir do momento que hip hop começou a fazer parte da minha vida e dos meus dos meus amigos as pessoas que me odiavam acho que cada um à sua maneira passou só a viver aquilo pá acho que se não fosse o hip hop pá não hoje não te posso dizer o que é que eu estava a fazer ou pá até podia ser opá a ver o jogo da bola sei lá está pá está no Dubai a partir das transações que faço de de criptomoedas opá whatever mas acho que acho que a escolha mais acessada é estar aqui hoje a falar sobre isto porque é isto que eu gosto mano é isto que eu gosto meu irmão olha obrigado por este bocadinho adorei obrigado eu Paulinho obriguei obriguei obrigado mesmo foi especial foi fixe adorei estar-te aqui a ouvir e espero que o pessoal também aí que esteve connosco tenha gostado altamente levaste-me para aqueles tempos e para aqueles momentos isso não há nada que pare sabes adoro falo com o pessoal e muitos deles também me façam ter esta nostalgia não me canso sabes é uma coisa que é incrível é incrível mesmo olha obrigado de coração por te disponibilizar já estamos aí a falar um bocadinho Paulinho um grande abraço um grande abraço e opá grande iniciativa tudo bom para todos os projetos para a tua família para a tua pequenita opá tudo bom mesmo é o que eu desejo igual para ti meu irmão a gente vai falando um abraço a todos que estiveram aí um abraço a ti um abraço a quem esteve aí no direito até à próxima pessoal meu irmão um grande abraço Bruno um grande abraço Paulinho até já até já até já até já até já